Qual será a história de hoje, hein? Vamos ver, vamos ver se vocês estão acompanhando, se vocês estão sofrendo comigo. Eu acho que vou balançar um pouquinho aqui, ó. Você tiver certeza, hein? Qual será? É do pé azul. Passei fome. Ai, essa do passei fome? Eu passei fome é o seguinte, eu acho que eu passar fome é uma opção. É uma opção. Eu optei porque eu tinha duas opções. Ou contar pros meus pais, tipo, estou passando fome aqui. E eles me mandarem alguma coisa, porque o pai tira do fiote pra ajudar o filho. Ou tipo, não, eu consigo me virar e tá tudo bem, tá ligado? E a minha história foi essa, tipo, eu tentei isso, porque quando eu vim embora, quando eu vim tentar vida, quando eu saí de casa pra tentar vida, você não é obrigatório, mas os teus pais têm que te ajudar ou coisa assim. Você que se vira, irmão, tá ligado? Enfim, a minha psicologia é outra. E aí viemos, estava eu aqui na capital paranaense. Eu sei que eu arrumei emprego em Curitiba em cinco dias. Eu arrumei emprego em cinco dias. Eu vim de Tibagi pra cá, com 25 pila. E eu falei, ó, e tinha um cara aqui em Tibagi, aqui em Curitiba, que tinha um cartório, no qual ele, ele era um cara que era da minha cidade, era de Tibagi, conhecia meu pai por terceiros. E eu falei assim, cara, eu acho que de repente eu indo pedir um emprego pra esse cara, ele pode me ajudar, vou contar a minha história, ele pode me ajudar. Eu cheguei aqui, depois de três, até cinco dias, eu cheguei nesse cartório, já cheguei o endereço desse cartório, conheci esse cara e falei assim, ó, eu sou de Tibagi e eu preciso trabalhar, vem aqui, que era tentar minha sorte, tentar minha vida. Ele falou assim, tudo bem, eu conheço seu pai, assim, assim, assado, vou te ajudar. Obrigado, mano, eu tenho esse cara, como assim, meu Deus, por que que aconteceu? Além dele me empregar, ele falou assim, ó, já que você quer tocar tua vida aqui, eu vou te dar 250 conto de vale-refeição. Pau! Na hora, assim, ó, falei, o quê? 250 paus de vale-refeição, ele tava eu e o Wagner, meu outro amigo também, tava dormindo no mesmo quarto, falei, Wagner, eu tenho 250 conto de vale-refeição, e não tinha bosta nenhuma. 250 conto de vale-refeição em 2008, 2007, fio, é tipo mil dólares hoje, tá ligado? E daí a gente fez uma compra, a gente comprou pão, comprou bolacha, comprou tudo, tá ligado? Tipo, sabe quando o pobre, quando vê dinheiro? Amanhã não precisa ter dinheiro, o importante é ter o que comer. E daí a gente já tava no albergue, morando no albergue pra tentar a sorte, tentar a vida, né? Sem decada pra tentar a vida. Então a gente conseguiu preencher esse, as gavetas de comida com muita comida, quando eu comecei a, eu achei esse trabalho de, quer falar, protestado, pá, no albergue, no cartório. Só que como eu estudava teatro e trabalhava no cartório, estudava teatro, estudava no cartório, pagava o teatro com o dinheiro do cartório, não conseguia conciliar os horários, eu falei assim, meu Deus, eu não consigo trabalhar no cartório e estudar teatro no mesmo tempo. Eu tive que meio que pedir demissão do cartório. E isso depois já de uns, sei lá, acho que eu cheguei a ficar uns 30 dias lá no cartório. E daí eu cheguei pro cara do cartório e falei assim, ó, eu preciso, eu não vou conseguir conciliar, eu vou ter que arrumar um outro trabalho com horário diferente e não vou conseguir conciliar. O cara falou assim, tudo bem, você pode, eu sei que você veio pra seguir teu sonho, você vai seguir teu sonho. Tá aqui mais 250 contas levadas à refeição. Na demissão! Eu falei, mas o cara era muito parceiro, era muito brother, era muito, sabe esses caras que sabem o sonho das pessoas e entendem o sonho das pessoas e sabem que não vai fazer diferença pra ele, que ele pode ajudar e marcar a vida das pessoas como ele está nessa história hoje? Era esse cara. Me deu mais 250 de vale pra eu me garantir mais um mês, pôndo pão, pôndo pão, 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 pão. E a gente foi garantindo assim, só que eu continuei desempregado, eu sei que eu fui trabalhar num negócio de cobrança, muito além depois do negócio de cobrança de telemarketing, eu cobrava as pessoas, mas eu mais imitava os colegas do meu lado do que cobrava as pessoas. Essa é uma outra história. E a minha mãe sempre, de repente, me ajudou também com uma... a gente fazia compras em Tibagi e trazia pra Curitiba pra gente poder comer. Já que o assunto é passar fome, a gente comer, a gente passou muito tempo, eu e o Wagner, o Wagner trazendo de Tibagi também a comida pra gente poder se manter em Curitiba. Eu sei que chegou um final de um mês em que eu tava... o Wagner acho que tava empregado, só que eu não tinha recebido ainda. Eu estava desempregado e era uma quinta-feira, se não me engano, de quarta pra quinta-feira, acabou a comida. A gente só tinha uma cafeteira que a gente comprou por R$10 e tinha café e um mosquito dentro do café. Acho que era uma quinta-feira. Tinha um mosquito dentro do café, eu falei, ô mosquito, filha de uma puta, puta merda, velho, o único café preto aqui pra... Puta que eu pariu, o mosquito, o mosquito, era só tirar o mosquito e tomar o café, tá ligado? Só que a gente pegou tanta raiva do mosquito, nadando de braçada ali. Porque eu falei, mano, que merda, por que a gente sai atrás das coisas? Por que a gente quer ir atrás das coisas, sendo que tem comida lá na casa da mãe, tem almoço na casa do pai e você quer ir atrás das paradas, tá ligado? E pra tomar no rabo. Só que nós sempre fomos do humor, então a gente sempre usou isso pra tirar sarro, pra dar risada, tá ligado? E daí, como a gente tinha morado aqui no início disso tudo, a gente tinha morado 30 dias na casa do Gustavo, amigo nosso, eu falei pro Wagner, falei, Wagner, vamos lá na casa do Gustavo. O Gustavo vai ter... Só que a gente nunca pediu comida, assim, ai, vamos me der comida. Era tipo assim, vamos lá na casa do Gustavo, de repente o Gustavo tá comendo um pão com mortandela, daqui a pouco ele oferece um pedaço, daqui a pouco a gente come aquilo, daqui a pouco ele vai lá lá. E foi na quinta-feira que ela não tinha pouco nenhum pra comer. A gente acordou, foi pra casa do Gustavo, tipo, sete horas da noite, oito e pouco da noite, nós chegamos lá e tava o Gustavo, parceiraço nosso, tava um abraço, Gustavo! O Gustavão, pô, esse dia que eu encontrei o Gustavo, ficamos 30 dias na casa do Gustavo, aí fomos na casa do Gustavo, cara, e tinha uma caixa, ele nem lembra dessa história, tinha uma caixa do Habibs, do tamanho desse troço aqui, ó, pega ali, pode pegar aí pra mim, por favor. Tinha uma caixa do Habibs, mano, na mesa do Gustavo, Gustavo, você lembra disso, mano? Você não lembra a nossa ideia, assim, ó, em cima da mesa, eu olhei pro Wagner, eu falei assim, jantamos? Vamos sair daqui jantado, filho. Só que o Gustavo, super educado, que sempre foi, é... nos recebeu na casa, nos recebeu na sua sala, nos recebeu em tudo ali, sem saber que nós estávamos cagados de fome. Ele achou que nós fomos lá na casa dele visitar ele. E a gente ficou olhando pra aquela caixa de Habibs, e o Gustavo ficou olhando pra nós, nós ficamos naquela hora do Habibs, e o Gustavo olhando pra nós. Na nossa cabeça, eu falei, nós estávamos assim, tipo, porra, mano, você não vai oferecer uma porra de uma janta pra nós aí, irmão? Porra, você não vai oferecer um pedaço dessa caralha pra nós aí, irmão? Pô, tem uma caixa de Habibs lá, irmão. Deve ter 80 Habibs lá, se você oferecer dois pra nós, já tipo, já forra, tá ligado? E o Gustavo, super educado, estava deixando de jantar pra fazer sala pra nós. Tá entendendo? Você tem noção que ele estava deixando... Pô, os caras são meus amigos, né, mano? Eu não vou ficar comendo aqui na frente dos caras pra poder... Né, mano? Porra. Porque tá tudo bem. Pra ele, tipo, nós não estávamos fazendo uma visita. E pra nós, nós estávamos caçando comida, tá ligado? Tipo, estava... Depois da casa do Gustavo, se nós não comesse ali, nós iria pro lixo depois. Ver se tinha uma banana, alguma coisa. E eu sei que o Gustavo achou que estava fazendo sala. Nós achamos que o Gustavo não queria dar comida. Sendo que o Gustavo, coitado, só estava fazendo sala. Estava deixando esfriar, esfriar dele. Pra poder dar atenção pra nós. Eu sei que deu 10h40. E eu falei assim, acho que nós vamos embora. Vamos embora, vamos embora, vamos embora e fomos embora. Fomos embora, disse que fomos embora. Que fique claro que tá com o Gustavo... Nós almoçamos e jantamos, tomamos café das 3h às 4h, durante 30 dias da casa do Gustavo. Então foi realmente uma falta de comunicação que aconteceu ali. Eu sei que nós fomos embora. Aí sim, nós ficamos na sexta inteira, sem comer, sem pôr nada dentro da boca. E daí no sábado a gente passou o dia tentando comer, então passou rápido. E daí passou rápido, sexta e sábado a gente... Aí o estômago falou assim, viu? Eu vou deixar vocês. Não, eu vou deixar vocês sozinhos. Eu vou tocar pinho no gato, o estômago. O estômago estava saindo pelas costas. Não estava nem conversando, estava saindo pelo par dos fundos, saindo do estômago, saindo pelas costas. Falando assim, eu vou tocar pinho no gato. Eu sei que acordamos domingo de manhã, eu e Wagner. Um abraço, Wagner. Acho que o Wagner virou sushi man depois, né? Hoje a gente come salmão, joga pra cima e... Domingo de manhã acordamos, a gente pegou e falou assim, cara, como que a gente vai fazer? O que a gente vai comer? Tá tudo fechado, é domingo de manhã. O que que tem? Tem restaurante que tá... A gente acordou e falou assim, mano, vamos dar um rolê, vamos dar um rolê. Dois dias já sem comer. Aí eu senti dor, dor de fome. Dor de dor, de doer. Sabe? Ai que tá caralho, tá doendo, tá ligado? É foda. E aí encontramos um maluco ali na rua. E o maluco até sugeriu assim da gente, de repente, cercar alguém, enquadrar alguém. Tipo, ah, vamos, vamos, vamos cercar alguém. E eu falei, mano, como assim? Como assim assaltar e não sei roubar? Não é... Pra roubar tem que ter um dom, cara. Tá ligado? Não é assim, tipo assim. Como é que você vai pegar uma coisa que não é tua, tá ligado? Tipo assim, ô irmão, me dá esse negócio aí, tá ligado? Me dá essa parada aí. Como é que você... Imagina aí, Victor. Você compra um... Você vai pôr, trampa pra caralho. Pôr, faz as paradas. Aí você vai na loja, compra um Samsung S10, tá ligado? Aí num domingo de manhã você acorda, pô, tá fazendo um story. Daqui a pouco tá saindo. Ele vai comprar um frango assado. Aí chega um cara e fala, ô, me dá esse negócio, me dá esse teu celular pra mim. Eu não sei roubar. Você tá ligado? Tipo assim, me dá esse celular pra mim aí, esse celular teu, eu quero pra mim. Sabe, tipo, não é... O cara não é teu. Não coça a mão. A gente não era assaltando. Ninguém era ladrão. Todo mundo é honesto, irmão. E daí eu falei assim, não, a gente tem que pedir. É muito mais você pedir, por exemplo, eu pedir pra você com o teu consentimento, do que eu pedir pra você sem o seu consentimento. Tipo assim, me dá o teu celular. Sabe, não, você não é tipo assim, você pode me dar o teu celular. Eu sei que daí eu falei assim, não, não, não. Ninguém vai fazer nada errado aqui. Nós vamos pedir. Vamos ver a última chance de pedir. Aí a gente saiu do albergue, viramos à esquerda na Visconda Naca. Viramos à esquerda aqui. Tinha um restaurante aberto. Mano. Tinha frango assado. Costela assado. Tipo, 12 costelas assado. 12 costelas assado. E 16 frangos girando assim, num negócio. Eu falo, mano, que foda, né? Tem tipo 16 costelas girando. Tem 12 frangos girando ali. Tipo, eu só quero... Se eu me der a pele do frango, eu passo na cara. Sabe? Que meio que foda, né, mano? E daqui a pouco, eu falei assim, eu vou pedir. E minha avó sempre falou do tal da mistura. Mistura? Você não escolhe. Mistura. O que é mistura? Mistura é tipo, tem arroz e feijão. Não, você coloca uma carne, a carne é mistura. E a senhora falou assim, ó, a mistura não importa. Mistura, foda-se a mistura. E deu 20 a isso na minha cabeça. Aí eu cheguei nesse restaurante e falei assim, ó, deixa eu pedir. Eu cheguei pro cara e falei, ó, a gente não tem dinheiro pra pagar. A gente tá morrendo de fome aqui. Tá fudido. Tá lascado. Se você precisar, a gente faz o que vá, varre aqui pra você, lava a louça, faz o que quiser. Você faz um prato de comida pra nós, não precisa de mistura, eu falei. Esquece a mistura. A gente quer arroz, feijão e só, tá ligado? E não precisa nem de carne. Não precisa carne, pelo amor de Deus, não precisa carne. E daí nisso, o cara, a gente senta até lá fora, pra não atrapalhar os teus clientes. Ele falou, não, mas daí se você sentar lá fora, daí que você vai espantar os clientes, né? Porque dois mendigos sentados aqui fora, ninguém chega, né, cara? Você senta na mesa aí, que pra mim você passa mais como cliente do que ficar com dois mendigos lá fora. Mano, aí esse cara não colocou mistura, mas ele fez uma barraca, assim, ó. Ele colocou arroz a poder, porque arroz sempre sobra. Arroz, assim, ele fez um museu do olho, assim, de arroz, sabe assim? Feijão, feijão. Aí eu cheguei na dúvida, sabe que o feijão não ia embaixo, cara? Eu estava sendo com o feijão e ia embaixo do arroz, cara. Enfim, não sei. Eu enchei do arroz e jogou o feijão em cima, assim, ó. Lavava. Cara, eu fiquei lá, ele lavou aquele arroz e jogou, assim, como... Eu vi o água do feijão entrando no meio do arroz. Daqui a pouco ele veio com macarrãozão com molho, assim, com macarrãozão com tomate, assim, ó. Tomate, macarrão laranjado, sabe o que é macarrão com molho, sabe assim? E cobriu tudo o arroz com feijão. Falei, nossa, ainda tem arroz e feijão ali embaixo, ainda. Você comeu o macarrão inteiro, ainda tem arroz e feijão. E daqui a pouco esse cara pegou salada, ele serviu, né? Pegou pepino, berinjela, eu odiava berinjela. Olhei e falei, picanha, aquilo é picanha, 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 picanha. Berinjela, cenoura, pepino, alface, tomate, tudo que era verde, ele coloca num canto, porque a salada você não espalha. A salada tem um canto especial pra ela. A tomada é com um canto especial pra ela. Mas eu almocei. E o Wagner, a gente almoçou. Eu acho que, assim, parece que eu fazia amor com a comida, sabe? Porque, tipo, porque é isso, velho. A gente come muito rápido na vida da gente. Tem que atropelar tudo e tal, 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 tal. E no momento em que eu senti falta, no momento em que não tinha mais, que eu vi, velho. Daqui a pouco, quando eu achei que não tinha mais esperança, esse caboclo me chega com um filé desenhado. Na régua, na régua. Filé na régua. Não, na régua. Assim, ó. Um filé seto, assim, ó. E um ovo com a gema mole. Não. Não. Escorrendo em cima do filé e cebola. Filho, se eu tivesse um foguete ali, eu soltava naquela hora. E aí, cara, a gente comeu, mas a gente comeu, 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 comeu pra caralho, velho. E aí fomos dormir. Porque era domingo depois do almoço, tá ligado? Falei assim, mano, agora a gente vai dormir até umas nove da noite. Porque baqueou, né? PÁ! Imagina, dois dias sem comer, velho. Daqui a pouco vem um cara com um pratão desse, achando que você tá com solitária. Ah, baixa, né? Não, baixa a pressão. Baixa a pressão. Suco. Suco, sucão. O suco parecia assim, que parecia que não tinha garganta. Descia pela vácuo, tá ligado? Mano, foi maravilhoso. Foi maravilhoso, cara. Foi maravilhoso. E eu sei que a gente foi, dormiu. Lógico, tudo depois ia se resolver, né? O Wagner ia receber da empresa e a gente ia pedir outros... O negócio da minha mãe ia mandar os pães e tal. Mas naquele dia, naquele de quinta a domingo, foi perrengue, foi puxado. Graças a Deus a gente não fez nada de errado. Fomos naturalmente, honestamente, pedir. Nos alimentamos muito bem. Mas foi a vez que eu passei fome, que foi assim, me senti dor. Nunca queira passar isso na sua vida. Mas foi a vez que eu passei fome, que foi assim, me senti dor. Mas foi a vez que eu passei fome, que foi assim, me senti dor. Mas foi a vez que eu passei fome, porque eu passei fome, que foi assim por apartmentins. Obrigado.